O DRAGOV O DRAGOV tem total controle sobre Wall Street, mas nós mandamos agentes procurarem pontos fracos no complexo. Sempre tem algum. Entre em contato com a comunidade local. Os agentes se abrigavam lá e deixaram os relatórios para outros colegas encontrarem. O DRAGOV 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Parece que os agentes fizeram dever de caça a desenhar um mapa completo do complexo. Vamos usar esses dados já. Quanto antes tirarmos Dragov do trono dele, melhor. Concordo. Encontramos o Dragov. Ele está liderando um grupo de Rikers que tomou Wall Street. Isso não vai ser nada fácil. O Dragov protege todos como se fosse da família. E eles estão estocando armas e mantimentos há meses. Ah, que bela família ele tem. Ladrões e assassinos. Se quer saber, não é muito diferente da família antiga dele. Lau! Responda! Responda, Lau! Aqui, agente Lau. Nós fomos atacados. Os Rikers atacaram a colônia de Hell's Kitchen. Todo mundo bem? Não! É uma tragédia. Eles invadiram o perímetro. Como? As torretas foram desativadas. Devem ter cortado a energia. Puta que pariu. E as patrulhas? Elas estavam... estavam entre um turno e outro. Como assim? Entre um turno e outro? Estavam dormindo. Não tínhamos guardas suficientes. Os Rikers devem ter descoberto a escala. Puta que pariu. Minha irmã? Eu não sei. Ainda não conseguimos falar com ela. Tô indo pra aí. 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 Tchau, tchau. 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 Acesso à sala de suprimentos liberado. Tchau. Tchau.